E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, tô mostrando meu cascudo aqui ó, lindo 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 né, pra vocês verem, eu tenho acho que 4 cascudos chicote, olha que lindo que ele tá ó, lindo né, então galera, esse vídeo é mais pra falar aí, sobre os peixes de fundo né, eles ajudam aí demais na manutenção do seu aquário né, eu ponho uma ração caseira que em breve eu vou trazer a receita aqui pro canal né, e a ração ela se deposita muito no fundo sabe, né, então o cascudo, as coridoras né, até as mocinhas que eu tenho né, nesse aquário né, fazem uma limpeza no substrato, outro peixe que faz uma limpeza legal no substrato é esse papilocromes aqui ó, né, esse aqui ele tem o hábito de mexer no substrato e pegar resto de ração né, então eu recomendo pra vocês galera, que tá aí começando no hobby né, até um cascudo né, se o restante da sua fauna permitir né, tem gente aí que quer colocar cascudo com qualquer tipo de peixe gente, não pode, por quê? Porque o cascudo ele, pode acontecer dele tentar atacar aí o muco dos outros peixes né, no meu caso esse cascudo abacaxi, cascudo abacaxi não, chicote né, conhecido popularmente como chicote, ele não tem esse histórico de agressividade, então você pode ficar bem tranquilo aí que ele não ataca seus peixes tá, mas o abacaxi, os outros cascudos, o pessoal relata que ele tem um histórico de agressividade sim, então assim, antes de você colocar o seu peixe no aquário né, seja cascudo ou qualquer outro, eu aconselho que você consulte aí a ficha técnica desse peixe né, ou entre lá no nosso grupo do facebook ou no grupo do do whatsapp ou do telegram né, pra que você possa tirar as suas dúvidas né, pra que você adquira seu peixe com maior segurança ah, tem uma galera que perguntou pra mim aí, como é que a microsórum divide, a microsórum amazonense, vou mostrar aqui ó, amazonense é essa aqui tá galera, pra quem não conhece aí ó, ó como ela divide ó, aqui já tem duas mudas né, isso pra mim é muito legal adoro, ó esse bandeirinha aqui é meu, reproduzido por mim né, por mim não, pelos peixes e criado por mim, tá certo os outros bandeiras, tudo curioso, eles já comeram galera, já comeram, né, mas tão aí embaçando porque eu tive uns dias ausente de casa e eles ficam com saudade aí né, acabam procurando né, procurando o dono dele toda hora que ele liga o aquário ó, ó, a iluminação né, ó esses aqui ó, que legal ó, isso aqui foi um amigo meu, Assunção que me deu, ele me deu uns 5 né, também ele, ele contribui né, na limpeza do, do aquário, que que ele vai fazer aqui galera, ele não vai comer fezes sabe, ele vai comer micro-organismos ó um dano, ó o tamanho desse dano, vai comer micro-organismos que estão ali né, no aquário resto de ração, entendeu, fezes não tá galera, mais um aquário estabilizado, esse aquário aqui graças a Deus ele já tá montado há uns 4 meses aqui né, 4 ou 5 meses, ele tá amadurecendo, ele não chegou ainda no seu ápice né, mas um aquário estabilizado, ele acumula menos detritos né, ó, vou aproximar no substrato, você vê a quantidade de peixes que eu tenho, e veja né, o quanto de fezes eu tenho, quase nada aqui né, porque o sistema acaba, acaba digerindo aí, não faço sifonagem né, não aconselho você a não fazer, mas é um estilo meu aqui né, tá certo galera, a bateria do celular tá acabando, joinha no vídeo, espero que você esteja muito bem aí tá, um abraço pra vocês viu pessoal, se você não for inscrito no canal, inscreva-se né, vai vir coisas novas por aí, cuidem bem dos seus peixes, eu tô mostrando como está o meu aquário de bandeira também ao fundo, porque ele ainda tá com as plantas, não estão do jeito que eu quero né, mas um dia eu chegar lá, tem que fazer uma, completar a água que evaporou aqui né, mas isso eu vou fazer essa semana, um abraço pra vocês galera, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.